Bom dia, bom dia, acordamos numa friaca desgraçada hoje De temperatura, acho que foi a noite mais baixa que a gente pegou, deu menos 8 durante a noite Apesar de dentro do carro a gente não sentiu tanto quanto outras noites Mas olha, água do Plínio parcialmente congelada Gelo gente, ó, sério, ó Tá quebrando toda a água O nosso pano duro Deixa eu mostrar lá fora, tudo branco, ó Ó, é lindo, né? Mas é super incômodo Tinha água ontem à noite aqui, nessa torneira, ó Tava com água ontem à noite, agora, ó, congelou Então, difícil, tudo branco, muito lindo, mas bem fora de mão pra nós aqui, é bem difícil O vidro todo congelado O espelhinho, tudo congelado A porta tava grudada mais cedo, agora eu já desgrudei Olha aqui, ó Olha aqui, ó O negócio é passar álcool no vidro, que aí descongela esse gelo, mas a gente não tem o álcool de spray, então nós vamos pegar o nosso ali passando aos poucos e passando paninho, paninho até melhorar Então, estamos seguindo o caminho à Vila Mengual Saímos lá de Vila Manuales Não fizemos nada lá na cidade, a gente ficou no posto, a gente estacionou no posto ontem, que acordamos, né? Embaixo de gelo, e resolvemos seguir o caminho, porque agora a gente tá tendo notícias que aqui tá tudo com neve, com gelo, pista congelada, né? É, até Vila Mengual, que é onde tá os outros, o outro pessoal lá, marcando território aos poucos, lá tá de boa Mas de lá pra frente até Puiuap, aí passa serra e tal, e aí é pior, aí tão dizendo que tá com neve na pista e tal, então... A gente vai ver o que a gente vai fazer, a gente tá tentando reunir a galera toda lá em Vila Mengual A galera tá querendo partir já pra Puiuap, mas eu falei pra que, é que se a gente chegar lá e tiver com pista congelada, a gente pelo menos vai dar meia volta e voltar pra Vila Mengual Porque é muito perigoso dirigir com pista congelada Mas enquanto isso, a gente tá curtindo a pista aqui, não sei se dá pra ver, mas tá lindo, lindo demais essa paisagem Pra variar, né? O Chile não colocou com a beleza pra gente, não Essa carreira austral, vamos falar, tá meio esquisito, tá vendo? Tá meio nublado, né? Então, agora tá piorando, né? Tava um sol lindo quando a gente acordou, agora já tá meio ruim Ali em cima, ó, tá vendo? Pelo jeito ela tá nevando já É, já deve estar nevando em cima dos morros aqui, ó E a gente tá indo, então, em direção à Vila Mengual, vambora Acabamos de chegar em Vila Mengual, então, já vimos ali o pessoal Vamos fazer a volta aqui, então, encontrar o povo A gente deve sair A gente precisa pegar água, né? É, a gente precisa pegar água se a gente encontrar aqui A gente não consegue nem lavar a louça, nada Tô ficando meio preocupada com isso O plano, pelo que a gente tava vendo com o pessoal e pelo que eles mandaram no grupo do WhatsApp Acho que é sair daqui mais tarde pra esperar derreter um pouco o gelo, aproveitar que tá sol Eles tavam querendo sair daqui umas 3 da tarde Agora é 10 pra meio dia Então, a gente deve ficar um pouquinho aqui Vamos almoçar, né? Almoçar e depois a gente segue o sentido Puiwap A gente parou aqui numa pracinha Bem bonitinha, a cidade bem pequenininha E eu tô procurando água A gente tá sem água faz tempo Aí, no posto que a gente tava, tinha água Mas a gente deixou pra pegar hoje E congelou o cano Então, não conseguimos pegar Tá difícil achar água aqui E... Agora eu vou procurar aqui nessa pracinha, ó Pracinha bonitinha, mas acho que não tem, não Ó, neve ali em cima Tá um dia bem bonito hoje Galera toda ali Estamos reunidos pra partir E acho que me ouve o negócio de as 3 da tarde Porque a gente já viu, tem caminhão passou aí Tem bastante gente que tá indo e voltando da pista lá Então, pelo jeito, tá de boa Eles conversaram aí com o pessoal daqui E... Acho que tá tranquilo Tem um outro trecho só que não bate sol Que ainda tá congelado Mas... Acho que é de boa A gente vai descendo bem devagarinho Pra nós aqui, daqui pra lá É mais descida do que subida Então, a gente vai descendo engrenado Bem tranquilo E nós vamos daqui a pouco já Muito bonitinha essa cidadezinha Ali tem a escola Esse de teto azul aqui, ó É o mercado e hospedagem É um mercado e albergue, sei lá Hostel Aqui... Aqui tá o trip em casa e o vibe de dois, ó Ali atrás é a escola É uma cidade cheia de cachorro E o pessoal que tá aí há mais tempo Falou que os cachorros tão brigando Que tem uma fêmea no cio Então a gente já ficou meio esperto com o Plínio Mas os que ele encontrou até agora São bem bonzinhos Ó, aqui é a escola E acho que a cidade é só isso Não tem mais nada Tem umas casinhas pra lá Se resume tudo nessa praça aqui Não é uma cidade, né, na real Até chama Vila Amengual Deve fazer parte de alguma outra cidade aqui perto Ou Puiuapi Ou alguma outra cidade mais Que a gente já passou lá mais pra baixo Agora sim, com a trupe toda reunida Nós vamos seguir então pra Puiuapi Puiuapi, né? Isso Puiuapi 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 Cidadezinha fofinha Mas não ficamos muito Porque a gente quer aproveitar o sol Pra seguir na pista, gente Porque a gente ouviu falar que tá com neve Tá meio ruim assim Então a gente aproveitou que tava com sol hoje Pra dar uma derretida no gelo E a gente poder seguir em frente Porque a gente tá muito tempo aqui no Chile Mais do que a gente previa Por conta do mal tempo, né? É E bora então Vamos que vamos Seguindo aqui Olha Essa vista, gente Que coisa mais linda Que coisa mais linda E por aqui a neve tá mais grossa, hein, bro? Tá, nossa Aqui tá começando a ter bastante Antes a gente só via uma outra neve no caminho Olha como tá aqui no lado da pista Tá com bastante, ó Olha Branquinho, branquinho Eu acho que tá com bastante bem Porque deve ter nevado na pista E tá Eles tão Tá cheio de máquina aí Acho que eles vão jogando pros cantos, né? A neve pra tirar da pista Sim Por isso tá acumulado nas beiradas aí Ah, mas olha Até nas pedras lá da montanha Tem bastante aqui Tem bastante neve Aqui a gente tá subindo, né? Então em cima da montanha, olha ali Tá bem branco já Tá bem nevado Depois que a gente começar a descer Acho que vai começar a desaparecer a neve Vamos ver E no meio do caminho bateu uma fominha E eu peguei o pepino fruta Que eles têm É pepino doce, né? É pepino dulce que eles chamam, né? Que é uma fruta Ela é assim, ó Nem sei o que parece Mas ela é Hum Posso provar? Já estamos chegando Nossa Doce Parecendo Nossa Um melão Cheiro entre pepino e melão Não é? Parece muito um melão Nossa Parece bala de melão E já estamos entrando aqui em Cuiu Ap E aí? É Parece um pouco Mas é bem o que o pessoal do sushi lá falou, né? A casca é meio amarga A casca não é tão gostosa A polpa é mais gostosa Mas eu gostei de misturar as duas coisas Achei que fica mais gostoso Se fosse só doce dentro Eu ia achar meio sem graça Mas é É estranho que o cheiro é de pepino Parece que é meio doce Mas parece que come pepino pelo cheiro O cheiro é de pepino Mas o gosto de melão É, o melão meio sem graça na verdade Sem a casca deve ficar mais gostoso Gostei E estamos entrando em Cuiu Ap Acabamos de chegar Cidadezinha ali Ao fundo E estamos aqui, ó No meio da pracinha da cidade Pessoalzinho todo aí Vamos dar uma explorada por aqui Olha o alerta de tsunami Demos uma voltinha aqui pela cidade Fomos pegar água lá no posto E pra nossa surpresa O posto de gasolina aqui não vende gasolina Fala aí É Só vende diesel Agora vamos ter que ir na Maciota Até a próxima cidade Sorte que a gente tá com o povo aí Amanhã a gente vai de carona pro parque Porque senão a gente não chegava na próxima cidade E vamos ver Vamos contar com a sorte E eu vou pisando bem pouco Pra ver se a gente consegue chegar na próxima cidade A gente Hoje eu vou comer uma sopinha Dessa Desses papeletinhos Pequenininhos Assim, ó Que eu tô fazendo Peguei um creminho de cebola Vou fazer esses papeletos com o creminho de cebola O Bruno vai fazer o que, Bruno? Um macarrãozinho E é isso aí Bora Sempre comidas de uma panela só Pra gente usar nosso fogareiro Nossa, gente Aqui no Chile tá a dureza, viu? Tamo assim Ó Aqui, ó Sem água Sem gás Sem energia direito Sem banho Né? O que você tá achando de ver no modo Ruts, Ruts, Ruts? Ah, acho que é um bom preparo Porque Tenho certeza que o Peru Bolívia É disso pra pior Então estamos tentando nos preparar Plínio tá aqui, ó Na expectativa de ganhar alguma coisa Minha ração hoje, hein? E é isso E minha sopinha ficou pronta Tá aqui, ó Uma sopinha de capelete É um caldinho de cebola Com capeletes O Bruno tá esquentando água Pra fazer um maca, né, Bruno? Nosso fogo tá super fraco Do último vídeo Que a Queca falou Que a gente ia fazer isso Já deve ter passado Tranquilo Uma hora e meia Uma hora e pouco, é E olha, gente Tá tão frio Que aqui, ó O armário tá Molhado É que na real Isso também é do vapor, né? Do vapor da comida ali A Queca fez sopa Então vai evaporando E vai molhando tudo Vamos ter que passar Uma toalha aí Antes de dormir E é isso aí A gente vai ficando por aqui A gente vai tomar Essa sopinha O Bruno vai comer E amanhã a gente vai fazer Um passeio pelo Vensqueiro com o Gantt E esse sem vergonha aqui, ó Que tá se negando A comer a ração nova, né? Seu sem vergonha Ele odiou a ração Odiou a ração nova Ele odeia a marca Pedigree Pode ir pra marca aqui E só tinha ela Essa marca pode Ele odeia É péssima, né? A gente também não gosta De comprar Ele não gosta E ele tá se recusando a comer A gente já misturou com tomate Já misturou um pouquinho Da sopa da Queca E ele não come De jeito nenhum Aí ele já vomitou De se recusar a comer E não tem o que fazer Estão esperando Pra ver se ele resolve comer É isso, gente Mais um dia normal Aqui na Kombi Mais um dia normal Aqui na Kombi E amanhã a gente vai fazer O ventisqueiro O ventisqueiro colgante, né? É um dos mais legais Que tem aqui Bom dia, bom dia Hoje é quinta-feira Estamos começando Mais um dia por aqui Estamos em Puyoap Ó A já clássica Névoa Sobre a cidade O Chile é assim, né? Não tem jeito A galera começa A acender o fogo Pra Pra Aquecer as casas, né? Então fica Fumaceira em cima da cidade Toda hora O dia inteiro, cara E cheirinho de lenha Sempre Eu gosto Mas pra quem não gosta Incomoda E ó Bracinha Acabei de levantar Agora é Nas Quinze pras nove Acho A gente combinou com o pessoal De As dez da manhã Vamos sair pra Pra ir pro parque O parque É o parque nacional Queulat E nós vamos Lá pra conhecer O ventisqueiro Colgante Que é uma Uma geleira No alto Assim E dela Sai uma cachoeira Que cai Bem alta Parece alta, né? Pelas fotos Vamos vê-la hoje Olha a névoa Que fica, tá vendo? Eu não sei se é só Das fumaças das casas Ou se é uma neblina Também Mas ali é da fumaça das casas Mas é bem lindinha A cidade Olha isso Isso aqui é mar, tá? Parece que não Parece um lago Mas na real é mar Tá lisa essa madeira Aqui de gelo Mas não fez tão Tanto frio essa noite Não Pelo menos Eu não achei muito frio Não Dá um ar meio mágico Nessa Essas fumaças aqui Água lisa, lisa Refletindo tudo Bem bonito E aqui em Puiuap A gente vê muito Dessa placa aqui, ó A gente viu também Caleta Tortel Em Porto Ais E tem várias outras cidades Zona de evacuação De tsunami Acho que Eu não sabia Que assim Tem tsunami no Chile Deve ser uma coisa rara Mas deve ter Porque Todas as cidades costeiras Tem essa placa E sempre uma seta De pra onde tem que correr Se tiver tsunami Curioso, né? Medinho Se tiver Aqui Em Puiuap mesmo São 530 habitantes É bem mini a vila Bem pequenininha É maior do que várias Que a gente passou Aqui na carretera austral Mas é Ainda assim Bem pequenininha Bom, acabamos de entrar Aqui na caravana Do Rodrigo e da Gi Ó Tamo na van Coisa chique Na mansão Galera do fundão Bora pro parque Ah, gente O Plínio Pra quem pergunta O par Ele tá com o pessoal Do triple casa Com a Gabi Com o Samuel E com a Zaldinha Que é uma amigaça Do Plínio Então ele está muito bem cuidado Bem tratado Enquanto a gente Tá indo lá passear No parque Então obrigada Galerinha do Plínio Ficou na creche Então, Kéca Ficou na creche Ficou na creche hoje Nós chegamos aqui Então no parque Queolate Que é um parque nacional E aqui é a entrada dele A gente precisa A gente comprou A gente fez uma reserva Na verdade ontem Através do site Tem que fazer a reserva No site Exato É um site aqui do Chile De todos os parques nacionais Então você vai lá Seleciona o parque Que você quer ir Seleciona tudo Coloca seu nome O seu passaporte E aí você vem aqui E acerta na entrada Mas você tem que ter Um QR Code já pronto Pra apresentar O valor É 4.200 pesos Não 8.400 8.400 pesos Chilenos Ou 10 dólares Ou 10 dólares Isso dá aproximadamente Uns 48 reais 50 reais E vem um QR Code assim Aqui a gente coloca Qual é o parque Enfim E aqui a gente vai acertar Então Aí depois a gente anda Um km e meio de carro E começa a trilha Então nós vamos começar a fazer O Sandero Que é a trilha Deixamos o carro aqui Que é o carro do Rodrigo e da Gi E estamos na entrada Da trilha A gente estava na dúvida De onde começa a trilha Mas acho que é pra cá mesmo Só seguir aqui Segui Estamos com o Popos Marcando territórios Não sei se vai dar pra ver na câmera Mas daqui de longe Lá no fundo Por aqui ó Já está o ventisqueiro A geleira O glaciar O glaciar Que é o ventisqueiro colgante Que é o que a gente veio ver Aqui está bem gelado Está mais do que na cidade Porque acho que fica no meio da floresta Assim Então o ar está bem frio Nossa Está bem frio Mas a gente veio preparado É bom que a gente vai andar Esquenta E bora pra trilha A trilha é uma trilha tranquila São 3.3 km ida Mais 3.3 km de volta Então Quase 7 km aí pra E logo no começo da trilha Uma ponte Daquelas que a Queca odeia E tem pavor Ah mas o piso não tem furo Pelo menos Você não gosta quando é furadinho o piso Eu não gosto de nada disso Não Mas não é nem daquelas que mexe Dá pra ir tranquilo Dá Dá né Está bem estável Está mexendo um pouco Mas eu achei que fosse daquelas Que a Queca odeia Que mexe bastante Mas não mexe Quer dizer mexe Mas está bem tranquilo Olha a cara de felicidade Nossa Olha aqui que show Muito lindo E a Gi filmando a cara de pânico da Queca Vai xinga Nossa Repete o que você falou Não a gente está aqui na subidinha A gente achou que ia ser tranquilo Olha meu estado Não está tranquilo gente Olha essa subida A subida Bruno Você pediu pra olhar o seu estado Ele tem um delay Já estamos na parte final da trilha Provavelmente no último KM Provavelmente no último KM E olha Aqui é A trilha é pela água No riozinho Quer tomar aqui Olha tudo E olha essa cachoeira E olha essa cachoeira Caindo de um glaciar Sensacional, hein? E aí, coisa linda, né? Lindo, lindo, lindo Maravilhoso, né? Nossa senhora Amei, ai, eu tô até comendo Mas é muito maravilhoso A paisagem é Acho que pela câmera não dá pra ter noção do tamanho Mas é muito grande O glaciar ali em cima é bem azul Tem outras quedinhas aqui pra baixo Aproveitar, né? Olha só, catou mesmo, velho Que da hora Vai na minha mão Ai, minha mão Que coisa linda Olha que show aqui, velho Agora viemos por baixo Pra ver o lago aqui, ó Ali tá o vento isqueiro Uma trilha bem mais tranquila, né? Muito mais Muito mais Eu achei que ia vir muito mais trilha Mas, nossa, vale a pena Olha que coisa mais linda Lindo também, né? E o dia tá lindo, né? Olha E acabamos de acabar a trilha Ficamos um pouquinho lá no lago Curtindo aquela vista bonita Agora já estamos de volta no estacionamento E hoje acho que a gente vai fazer um churrasquinho Se tudo der certo A gente vai juntar a turma Vamos pra uma outra cidade aqui pertinho E vamos fazer um churrasco Isso aí Vamos ver se a gente chega, né? Se tem combustível pra isso Senão a gente vai ser puxado pelo Rodrigo aí O Rodrigo é... Gente, eles são... Os 100% fazem tudo na viagem Cresce para cachorros Jogos Banhos Banhos para sem teto Cassino Cassino Hotel pra cachorros Tudo E agora é guinte E agora é guinte E às vezes varal, né? Secadora de roupa Varal Exatamente Voltamos da trilha Estamos na Kombi Agora é a hora da verdade Seja o que Deus quiser Vamos ver se a Kombi chega Se a Enriqueta vai ter fôlego pra chegar lá em... La Junta La Junta La Junta Com J La Junta Vamos ver se chega em La Junta Explicando, gente A gente foi no posto ontem, né? E não tinha gasolina aqui Aqui não vende gasolina É Na cidade Então... É um absurdo Loucura Vamos ver se a gente consegue chegar Se a gente chegar Vai chegar no cheiro No cheiro Mas vamos rezar Porque ainda bem que a gente está em comboio Ainda bem que a gente está com os nossos amigos Qualquer coisa a gente vai ser puxado aí Vamos ver se vai precisar ou se a gente consegue E agora Depois da trilha Viemos aqui pra Cidadezinha que a gente falou E estamos num churrascão Nosso típico churrasco embaixo da ponte Aqui Amanhã o sexto dia quase batiu o Bruno Nossa, caramba Nossa, mais um dia você bate Se não for amanhã Bruno, estou quase chegando Só para o carro do Rodrigo aí Bruno, estou quase chegando Quanto? Seis Seis? Cinco, não vem inventar Não, eu ouvi seis chegando aqui Ah, seis é amanhã Não, tem mais dois para chegar em mim então Só depois de amanhã Você vem, pode lá ver Eu sou sem batismo Eu sou eu Eu sou eu Eu Lily